Às vezes parece que só é um título chamativo, mas não, cara. Sendo bem sincero, não. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Todo mundo sabe que minha relação com o Atlético começou um pouco depois, né? E, assim, 2019 pra 2020, 2020 pra 2021... É a quarta mudança de temporada, se eu não tô fazendo uma conta errada, que eu tô vivenciando, teve 19 pra 20, 20 pra 21, 21 pra 22, 22 pra 23. Ou seja, foram anos ali que... A gente já tá indo pro quarto ano acompanhando o furacão. Mas já foram anos ali que a gente conseguiu presenciar montagens de elenco de perfis completamente diferentes. A gente até pegou um certo início ali da montagem de 2019. E de todos os Atléticos que eu vi, e eu acompanhava o Atlético antes de trabalhar exclusivamente com o Atlético, esse é o segundo melhor Atlético que eu vi. Esse atual. É o segundo melhor Atlético. No papel, óbvio. Esse Atlético só perde pro Atlético de 2004. E talvez nem perca pro Atlético de 2004. Talvez no papel, esse seja o melhor Atlético do século. Talvez isso justifique o fato do Atlético estar tão inerte nesse mercado de transferências. Não que esteja certo. Não que esteja na razão. Mas talvez justifique. Se você for parar pra pensar, em algumas temporadas a gente teve grandes goleiros. Em outras, nem tanto. Mas, que goleiro tinha o potencial que o Bento tem? O Santos não tinha. O Everton também não tinha. E se você voltar mais pra trás, o Diego não tinha. E o Flávio também não tinha. Galato, Viáfara, enfim, outros nomes não chegam perto. O Bento é elite. O Bento é Europa. O Bento é explosão. O Bento é capacidade física. O Bento é quase completo. A experiência vai transformar o Bento num goleiro ainda melhor. Mas, atualmente, o Bento já é muito bom. Já é de um nível foda. E eu acredito que em 2023, não dá nem pra imaginar porque o Bento perderia esse crescimento que ele vem tendo. A gente começaria a presenciar uma queda do Bento. Não tem nem motivo. Aí você olha pras laterais, é muita potência. É muita potência. Um lateral que tem números de meia. E a gente nem tá falando do Kelvin, que também se mostrou muito bom ao longo de 2022. A gente tá falando do Abner. Um camisa 10 pelo lado. Um cara com uma capacidade de construir absurda e que o time sabe disso. Que procura ele a todo momento. Não é à toa que constantemente é um dos jogadores que mais se encostam na bola durante os jogos. Aí você vai pro outro lado, você também vê muito talento. Você vai pro outro lado, você vê um jogador que pode ser ponta, pode ser lateral, pode ser meia. Pode ser o que quiser. Um talento que o Kelvin mostrou que tem ao longo da temporada e com a capacidade de decidir em jogos grandes. O Kelvin pode ser o que ele quiser. Na zaga, um dos principais zagueiros. Mentira. O principal zagueiro da nossa história. O cara que quebrou o muro. Foi ontem. O aniversário da queda do muro. Que o Thiago Heleno derrubou naquele pênalti. Na final da Sul-Americana de 2018. E foi ali que o Thiago entrou em uma história que ele não iria sair mais. A história do clube atlético paranaense. Levantando taças. Participando de momentos incríveis. Tendo jogos fantásticos. O Thiago, todo mundo sabe. Que pode não ser valorizado em Minas e em São Paulo. Mas no Paraná ele é uma entidade. Pô, também fazer o que o Thiago Heleno faz temporada atrás de temporada. Vocês acham que é fácil? Tu vai pro meio campo. Você pode até não querer exaltar o Eric. Mas é um vencedor com a camisa do clube. É um jogador que é o famoso operário da bola. Corre, 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 corre. E se dedica. Às vezes de maneira imperceptível. Mas tem o que o torcedor do Atlético considera inegociável. Que é a capacidade de se dedicar. E representar a raça ali pro Atlético. Sabe? Aí nesse mesmo meio campo. Você tem Fernandinho. O maior brasileiro da história da Premier League. É um jogador que consegue juntar classe com competitividade. Jogador que consegue juntar uma experiência gigante. Mas com uma capacidade de competir. De preencher o campo todo. Que poucos jogadores tem no futebol brasileiro. Talvez ele seja o único. Assim como é o melhor volante do país. E se você fizer uma lista dos melhores jogadores. Você vai ter que botar o Fernandinho. O Fernandinho. De qualquer maneira. Já o Terence. O Terence é a magia dessa equipe. O Terence é o toque mágico. Que um meia sul-americano consegue trazer pra qualquer equipe do futebol. O Terence decide jogos. O Terence bate bola parada. O Terence faz gols. O Terence dá assistência. Já vai pra segunda temporada. Que quase faz um double-double. Mas as 26 participações em gol em 2022. Fazem a expectativa pra que em 2023. Quem sabe não alcance 30. 30 participações em gol, gente. A gente não tá falando de qualquer jogador. A gente tá falando de um jogador que aproxima muito o Atlético das vitórias. Aí tu vai mais pra frente. Tu tem Vitinho. Um garoto nascido no Caju. Com a potência absurda no chute. Talvez não ter demonstrado tanto isso ao longo da temporada. Mas a gente sabe que aquele chute resolve qualquer problema. Tem que ficar. Tem que manter o garoto ali. É aqui que ele se sente em casa. É aqui que ele se sente feliz. Outros querem voltar. Né, senhor Renan Lodi? Então o máximo que a gente pode fazer é permitir que o Vitinho continue. Onde ele foi o melhor Vitinho que já se viu. Foi o Vitinho mais completo que já se viu. Foi o Vitinho mais desequilibrante que já se viu. Do outro lado você pode ter Agostinho Canobi. Que a Copa do Mundo tenha feito bem ao Canobi. Que a pré-temporada tenha permitido que o Canobi se cuidasse. Tratasse qualquer tipo de lesão que possa ter atrapalhado em 2022. E que seja um Canobi como a gente viu em um gigante sul-americano. Como era o Penharol. Competitivo. Disputando cada bola. Preenchendo o campo como um todo. Pressionando muito bem. 2022 realmente foi um ano abaixo. Mas a expectativa por alguém que apresentou tanto. Ela não morre tão fácil. Já Thomas Coelho. Esse sim merece mais chances. Nosso ponto é que criou mais oportunidades. Que participou mais de gols. Que estava ali mais envolvido nas chances mais perigosas do Atlético na temporada. Precisa estar em campo. É em campo que ele consegue desequilibrar. É em campo que ele consegue criar espaço. É em campo que ele consegue gerar jogo. Discuti no Twitter uma vez. E me perguntaram o que é gerar jogo. A gente sabe o que é gerar jogo. É potencializar a verticalidade do time do Atlético. É fazer com que o Atlético seja um time direto. Objetivo. Forte. Aí você vai para a centro avança. E você tem um jogador como o Pablo. Que é um ídolo do clube. Um cara que permitiu aquela conquista de 18. Um protagonista em alguns momentos. Um coadjuvante na maioria. Mas um cara que também sempre se dedicou loucamente com a camisa do Atlético. E sempre ajudou demais. E para terminar. Vitor Roque. A maior bomba do continente. Pode ser que sim. Um cara que tem capacidade de explodir. De desequilibrar. Com apenas 17 anos. Imagina o que ele não vai fazer ao completar 18. Que é o sonho de todo jovem. Por isso que eu estou destacando os principais nomes. Mas a gente não pode esquecer de Léo Cittadini. A gente não pode esquecer de Alex Santana. A gente não pode esquecer de Vitor Bueno. A gente não pode esquecer de Hugo Moura. A gente não pode esquecer de Rômulo. De vários outros jogadores que podem nos ajudar. E fazer a gente ser um protagonista na temporada novamente. Esse Atlético ele promete. Ele não promete contratar muito. Ele promete ser ainda melhor. E a gente consegue ser ainda melhor que os jogadores que estejam aqui. Isso não pode ser uma bagagem. Isso não pode ser um corrimão. Para a diretoria não se movimentar. Mas isso pode ser um motivo. Para o torcedor ficar ainda mais confiante.